Que sorte, o próximo jogo é meu, pode anotar É isso aí Muito bom Muito bom mesmo Ah, ligou que a gente tava no ensaio fotográfico, né Ah, tá, tá, eu posso falar com ele Não, 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 não Que falta de educação Quem é que tá na pior agora, hein Talvez enquanto você esteja assistindo esse vídeo Eu estou na Dinamarca, velho E eu estou fazendo transmissão na Twitch de lá Por que eu tô na Dinamarca? Porque eu fui convidado pela CBF pra estar transmitindo, cara, o Campeonato Mundial de FIFA. Então, vai ser uma transmissão oficial lá da minha Twitch. O link tá aqui na descrição, acessa lá. Além de você conferir, é claro. Por exemplo, The Journey e tudo mais, você também tem cobertura internacional. Então, faz o seguinte, vem pra live, faz igual o chat e não perde tempo. Cara, a nossa meta é esse ano a gente conseguir bater 250 mil seguidores na Twitch. Quanto que a gente tá agora? 222 mil. Então, falta pouco, falta quase 25, né? Dá, 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 pô. Então, vem pra Twitch, vem pra live. Link aqui na descrição, twitch.tv barra Mopro. Só procurar Mopro lá, você já vai achar. E vem com nós! Vamos pra mais um episódio, velho. Porque hoje eu tô animado hoje. A gente vai continuar aqui com o Joaquim, velho. É isso, tá recomendado a gente fazer a carreira com ela. Começando com a titularidade, né? Na última vez que a gente parou, a professora lá botou a gente no banco, né? Por causa das nossas falas um pouco mais pesadas, a gente perdeu um pouco a cabeça. A gente tava cansado, né? Pô, esqueci de mandar um salve pra galera que veio aqui pra... Que tá assistindo aqui nós, velho. Quem não vem pra live é corno. Ó, o Pietro que falou, tá? Muito obrigado. Receba, recebo, recebo. Salve pro Adriel, salve. Tamo junto, hein? Um salve pra vocês. Prometi que isso apareceu no vídeo. Eu prometi. Tava aparecendo. Vamos que vamos. Vamos lá então, nosso primeiro jogo como... Titular na seleção, junto com a Morgan, rapaziada. Vamos pra cima. E hoje elas precisam de vitória pra se classificar. Ela não foi nem relacionada pro segundo jogo. Precisam de vitória pra se classificar, hein? Vamos vencer então, pai. Vocês escutaram, né? Vocês precisam muito da vitória. Vocês escutaram. Vamos vencer. Ih, três pontos. Nossa, uma vitória, uma derrota. Nossa, todo mundo com três. Rapaz, se a gente não... Nossa, se a gente empatar, a gente se ferrou. Simplesmente. Pode abrir a aposta aí. Pra quem tá assistindo na live, tem aposta. Pra quem tá assistindo no YouTube, tá? Na live tem aposta, tá? Então pode apostar se a Kim vai fazer um gol hoje. Um golzinho, pelo menos. Olha, que habilidade. Você tá maluco, ela joga... Rapaz, ela joga muito... Ó, louco, na maldade. Ela joga muita bola, velho. Aí, ó, só chega chutando. Manda um canudo. Manda um canudo. Toma! Que balança! Vamos! USA! Vamos! Linda assistência, cara. Pô, tá maluco. Olha que bolaça. E aí, a goleira daquela olhada pro Travessão... Ó, foi pra cima, ó. Toma. Pum! Travessão, gol, caixa, peito. Tá bonito, tá bonito. O que o senhor quer, o professor? Nota 8, tá? Três chances, tá? Tá? Tudo certo, tudo certo. Tamo... Tamo cumprindo o desejo do professor, velho. Fica aqui, que eu vou pra... Vou pra esse skill. Mexe o time, esfria o jogo. O time dele tá na frente. Cruzou pra trás. Veio o chute. Ah, sua goleira desgraçada, filha de uma... Safada! Ai, caramba. Seria um golosso, olha aí. De três dedos por cobertura. Oh, cara. Nossa. Tá maluco. Que beleza. Vamos lá. Vai ter mais uma última chance. Ah, se a gente não tivesse perdido. Acabou! Vencemos e estamos na próxima fase. Estamos na próxima fase. Uh! Só tá faltando o gol, mas eu dei uma assistência. Pô, assistência já é uma coisa bacana, já. Assistência já é legal, rapaziada. Vamos ser sinceros? E o grupo tá pronto pra lutar pelo teste. Assistência é legal, velho. Pode agradecer o seu irmão, foi ele que reservou essa mesa. Tenho que dar os parabéns. Minha filha no mata-mata da Copa do Mundo. Agora é outro campeonato... Sem resenha, pai. Já basta da professora Silva. Fala a verdade, é uma mudança e tanto. Não ir pra faculdade? E se não der certo, encerrar... Eu só queria falar sobre isso. E olha só, você conseguiu me botar pra baixo. Agora eu sei o que o Alex sentiu. É a sua vida aqui. Sua carreira. Sua escolha. A gente pode falar sobre isso se você quiser. Sei que você só tá tentando me proteger. Mas eu não sou você. E eu tenho a chance de fazer uma coisa especial, de ser alguém especial. E é isso que eu quero. Então vamos seguir com Alex Hunter. Let's go! Estamos em Madrid, a gente já jogou os jogos aqui da faz de grupos. O que a gente tem pra fazer com o Hunter? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, velho. Estamos mortos no treino. Ih, rapaz. Tá tudo bem, o treino foi puxado hoje. Sim, eu tô bem, sim. O treino foi puxado hoje. Acontece. Ah, que papinho, hein? Olimpídeo de Marseille, cara. Bora pra cima dos caras, então. Vamos golear, pô. Vamos mostrar quem nós é craque. Não tem esse bagulho, não, pô. Tá achando que eu sou o Neymar, pô? Mas aqui é foco, pai. Foco. Foco. Vamos lá, tá valendo. Vamos lá. O chat vai ter que apostar se o Hunter vai fazer dois gols hoje. Vamos pra cima. Será que ele crava? A gente tá fazendo muito gol ultimamente, hein? Isso é que o pai não tá treinando, né? Imagina se estivesse treinando. Trabalhou com o pai, hein? Nossa. Coisa mais feia. Realmente eu não tô... Tô sem foco. Bora, caramba. Boa. Olha, um, dois com a ciência. Isso é isso que eu tô falando, essa bolinha, pai. Aqui, ó. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Aqui, um, dois. Bola com o Hunter. Foi pro gol. Ah, goleirão. Pô, baita jogadaça. Vamos. Bola com o Hunter. Boa. Abriu o jogo na lateral. Caramba, que jogadinha. Boa jogada. Que golaço! Vamos! 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 Ih, vem bebê por aí. Ih, meteu o boneco. Meteu o boneco. Que isso, cara? Meteu o boneco, mano. Vai ser pai. Nossa, que golaço. Pô, você tá maluco. Olha aí, hein? Sai, Tony Kroos. Bateu na gaveta. Lindo o gol do Hunter. Jogadaço pra um golaço. Falta um. Ó, meteu o neném, irmão. Opa, preferiu a cobrança curta. Ai, passei a caneta, pai. Faz, hein? 80 minutos já, mano. O difícil é que o Hunter não tem 5 de skill, mano. Isso me pega muito, velho. Ele tem que ter 5 de skill e 5 de perna ruim, mano. Senão é difícil jogar, cara. Boa bola. É agora, dispara, Hunter. Mostra o serviço, irmãozão. Mostra o serviço, irmãozão. Linda a jogada. Linda a jogada. Ah, que isso? O cara me fez uma parede ali. Ah, caramba, velho. O cara me fez uma parede e não conseguiu passar, velho. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Tá. Ah, valeu, valeu. Não saiu dois gols de novo, velho. Pô, foi por muito pouco, mas vencemos de novo, né? E é isso aí. O jogo acabou. É, o jogo acabou. Vitória é nossa. Vamos pra cima. Último jogo da faixa de grupos, senhoras e senhores. Vamos pra fechar, então. E o resto depois é só história. Bora lá, hein? Tem tudo pra ser um jogo aberto. Saiu a conclusão. Ai, sobrou a gol. Chute. Que boa jogada. Golaço. Vamos, Mogritte. Lindo gol. Tentei o chute. A bola sobrou, né, velho? Frente no placar. Bora. Caramba, que tribulaço. Cruzamento perfeito. O Pinto tirou. Era pro Marcelo, mano. Pô, o Pinto tirou da cabeça do Marcelo essa bola. Meu amigo, todo mundo atrás, velho. Impressionante, velho. Boa. Boa. Pô, tô sentindo que esse Pinto aí tá subindo muito. Vai tá ficando um buraco ali na defesa, tá ligado? Tem que aproveitar. Agora acho que o Pinto ficou mais atrás agora. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Aí, ó. Isso que eu tô falando. Ai, tá bom, tá bom. Olha lá, pô. O Pinto tá me engolindo. Peraí. Peraí. Não dá pra perder essa chance. Tentou o cabeceio, pegou mal na bola pra fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar a pouco. Não dá pra perdoar, velho. Que isso, cara. Não dá pra perdoar, não, velho. Pô, se eu for pro banco, tem uma vantagem. Se eu for pro banco, mano... Falaram que aqui em Portugal... Já sabe, ele vai avançando. Tem umas baladas muito boas. Então, se eu for pro banco, eu já consigo sair mais cedo já pra aí, tá ligado? Fechar um carro, já era, tá ligado? É melhor, né? É melhor, né, mano? Falaça! Falaçou! Fala dele agora! Fala dele agora! Linda jogada, velho! Ó! Passe bom por cima de primeirinha. Let's go! Bora! Não foi de paradário, não. Foi muito de jantar essa aqui. De primeira, você deixa a bola cair. Personalidade. Agora de paradária, rapaziada. Ó! Tentativa de... Ai, ai, ai... Travou minha voz. Bora! Alex Hunter arranca com a bola. Mandei, pai. Vamos! Nos acréscimos! Assistência dele, 3x0. E olha que queriam tirar o homem do jogo, hein? E olha que queria tirar ele Da partida, mano Você tá maluco, imagine Imagine se tivesse errado Ah, tirado, né Tá bom, tá bom, fechou, hein Vapô Aqui é vapô Ora, esse time sabe o que faz Vamos para o mata-mata e passando o carro em todo mundo Tá certo, Hunter 18 pontos a faixa de grupo, sobramos demais no grupo, hein, velho Recomendado a gente fazer agora com o Danny Williams Vamos fazer o seguinte Vamos continuar com o Danny Williams Depois, era porque eu tô cansado hoje Só hoje em live eu gravei acho que uns 4 episódios, né Muito obrigado a você que assistiu Se você quiser acompanhar o resto ao vivo em live Link aqui na descrição A gente se vê no próximo É nóis